E agora eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o professor Edilei Machado e também o médico Vinícius Neves para a gente falar um pouco mais sobre essa data, dia 20 de novembro, o dia da consciência negra e também para a gente falar sobre a saúde. Primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. A gente que agradece por estar aqui conversando sobre um tema extremamente relevante e em relação, como parte das atividades em relação ao dia da consciência negra. Bom dia, Israel. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Prazer estar aqui novamente. Bom, vamos já abrir o nosso bate-papo, já falando já dessa data da consciência negra, principalmente por conta do racismo. Que atitudes são racistas? Israel, o racismo é algo muito latente ainda na nossa sociedade, historicamente construído. E como a gente está aqui para falar sobre essa relação entre racismo e saúde, é importante destacar, eu acho que talvez a principal afirmação que eu até traria aqui é que o racismo adoece e ele mata. Então, o racismo é entendido como uma prática e é uma construção histórica e social. Isso tem sérias implicações na saúde da população negra, porque quando a gente resgata dados epidemiológicos, nós percebemos que as pessoas negras, a população negra, de um modo geral, ela acaba apresentando uma incidência maior. Se se coloca num processo de adoecimento de forma mais exacerbada, como a gente compara isso com outras, por exemplo, com a população branca. Então, se a gente analisar, por exemplo, fazendo um recorte aqui muito pontual, mulheres negras, a taxa de mulheres negras que morrem no período gestacional, parto e puerpério, é bem maior quando a gente compara, por exemplo, com as mulheres brancas. E acho que talvez um destaque que eu gostaria de fazer aqui nesse momento é que a gente tem um projeto em curso, é um projeto do Ministério, uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, que é o PED Saúde e Equidade. É a 11ª edição desse projeto. E assim, a gente tem algumas instituições envolvidas para que esse projeto ocorra, que é a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui no Campo de Três Lagos, com os cursos de Enfermagem e Medicina e o curso de Direito. E também as faculdades integradas de Três Lagos com o curso de Psicologia em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Só estou chamando a atenção para o projeto, porque o projeto, entre outras coisas, trabalha nessa direção. Nós temos professores desses cursos, nós temos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde também, onde as ações desse projeto se desenvolvem, que, entre outras coisas, visam discutir, sensibilizar, principalmente, os trabalhadores em relação a essa questão da prática do racismo. Porque, muitas vezes, quando a gente fala em racismo, está associada a uma questão de exclusão que se desdobra em três vias. A questão do estigma, esse estigma que dá origem a um preconceito, e a materialização do preconceito seriam as práticas discriminatórias, que muitas vezes são veladas, mas que elas existem. E, infelizmente, isso que a gente está tratando aqui se relaciona a um mecanismo de opressão social que é construído. E isso não é de hoje, vem de longa data. E, inclusive, as pessoas, muitas vezes, reproduzem isso, e talvez não há nenhuma certa, digamos, maldade quando ela reproduz. Mas isso é reflexo de quanto esse mecanismo de opressão social impacta nessa relação e quais são os desdobramentos que isso pode ter para a saúde da população. Então, assim, acho que até o Vinícius vai poder falar um pouco mais também sobre isso, entender que quando a gente fala em saúde da população negra, muitas vezes aparece um rótulo, aquela doença que é mais comum nessa população. E que isso é importante, a gente não deve desconsiderar que existem algumas condições de saúde que geneticamente aparecem mais nessa população. Mas o que a gente está querendo destacar aqui é que a gente precisa olhar para a questão raça como um marcador social que muitas vezes coloca aquele cidadão, aquela cidadã, em situação de desigualdade frente a uma pessoa, por exemplo, que é branca. Porque quando a gente olha para a população negra, é uma população que se insere mais na periferia das cidades e, por si só, isso é um determinante social. Então, não é só o fato dela ser negra, a hipertensão acomete mais negros. Doença falciforme é mais incidente em pessoas negras. Sim, isso é inegável. Mas a gente precisa entender a questão raça como um determinante social em saúde. Não dá para olhar só para essas questões de cunho genético. Pois é. O racismo afeta a saúde de diversas formas. Ele gera estresse crônico, como o senhor mesmo disse, aumenta risco de problemas cardíacos, hipertensão. E a população negra não tem esse acesso, como a população branca. E isso é real. E isso acontece, inclusive, aqui. Eu digo, né, nosso quintal, ou seja, dentro da nossa casa, dentro do nosso município, doutor Vinícius. Eu acho que isso, como o professor Diller colocou, é estrutural da nossa sociedade, né? Então, não é que a gente aponta que fulano ou ciclano é racista, mas a nossa formação, muitas vezes, é assim. Os hábitos são assim, tudo é construído dessa forma. E as pessoas, às vezes, praticam atos que são, de fato, parte da rotina. E aí, por exemplo, né, a gente tem uma população que é eminentemente negra. E aí, a gente faz sempre a mesma pergunta, né? Por quantos médicos negros você já foi atendido? Cerca de 70% da população que se forma hoje em medicina é a população que se autodeclara branca. Quer dizer que essa pessoa seja racista? Não é isso. Mas a questão é que, quando está atendendo uma pessoa negra, e é a sua maioria que vai ser atendida, a forma de entender o problema que a pessoa passa é diferente. Então, assim, eu entender da doença é muito fácil. Os livros estão aí e eles mostram pra gente. Agora, eu entender da pessoa que está adoecida é diferente, né? Você citou muito bem a questão do estresse crônico, né? Causado pelo racismo. A hipertensão arterial é um problema que está muito relacionado ao estresse. E quais são as condições que estressam a população branca e a população negra? Será que isso é diferente? É por isso que a gente está tentando chamar esse alerta. Estamos com um evento aí no dia 19, amanhã, né? Em alusão a essa data, mas também pra chamar essa atenção, justamente porque a gente precisa que nossos profissionais, quando estejam na frente de uma pessoa que é uma pessoa negra, entendam que ela tem condições que, às vezes, ele não passa por aquelas, mas ele tem que fazer e ser entendido. Tem que entender que aquela pressão está mais alta, aquela dor de cabeça existe, por um problema que a pessoa tem que falar, tem que entender, em que na imensa maioria das vezes é um problema de cunho eminentemente social. A gente sabe que a forma como a sociedade vive adoece as pessoas, né? Resolver o problema, o remédio, a célula, é muito fácil. Agora, entender o problema que está por trás da pessoa é muito difícil e a cor de pele, ela diferencia a situação que uma pessoa está sujeita ou não. Então, é pra isso que a gente está tentando chamar essa atenção. E realmente tem que ser chamado a atenção, tem que ser debatido, tem que ser falado. Inclusive, esse dia 20, acho que foi fundamental, não só pelo feriado, mas por ter uma data que mostra que essa população, ela precisa ser reconhecida. Agora, professor, existe algum dado que demonstre essa relação entre racismo e saúde? O Ministério da Saúde publica, não só o Ministério, né? A gente tem já estudos aí realizados que mostram, né? Que quando a gente se atenta especificamente a essa variável raça, a população negra, ela acaba sendo exposta de uma forma mais incidente quando comparado, por exemplo, com a população branca, né? Então, a gente tem aí estudos que apontam pra essa direção, né? Que extrapolam, e aí a gente consegue compreender que não trata-se, né? Até como o Vinícius reforçou aqui, de uma questão iminentemente biológica e genética, né? Mas o quanto que esses outros elementos sociais podem impactar no processo de saúde e doença dessa população. Então, por exemplo, quando nós pensamos na questão raça enquanto marcador social, eu posso pensar que existem outras questões, né? Que atravessam esse indivíduo. Então, assim, a classe social desse indivíduo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na população negra, né? São pessoas que geralmente têm uma dificuldade maior a acesso a serviços públicos, por exemplo, como educação, saúde. E isso precisa ser levado em consideração pra garantir esse acesso, né? Dessas pessoas, no caso aqui especificamente, aos serviços de saúde, né? Então, assim, a gente fala muito da equidade, temos a equidade como um princípio doutrinário do SUS, né? E a questão da equidade é justamente você olhar pra pessoa e tomar e levar em consideração as particularidades e as singularidades, né? De cada indivíduo, né? A gente não tem um roteiro que eu possa traçar e utilizá-lo de forma igual pra todo mundo, porque cada um vai ter essa singularidade. Se a gente não olha de forma singular pra cada pessoa, e aqui particularmente pra população negra considerando, né? Esses aspectos, a gente pode talvez contribuir, e aí eu me coloco nessa condição, enquanto trabalhador também, pra dificultar o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde. Eu acho que o trauma emocional é a pior, né? Porque essa pessoa adentra um ambiente, não vou nem colocar um posto de saúde, tá? Qualquer ambiente, e assim que ele adentra, ele já é julgado. E assim, eu sempre digo, né? Durante a nossa vida de jornalista, a gente conversa com várias pessoas, relata a história de várias pessoas. E uma vez, conversando com um jovem negro, ele falou assim, tenta se posicionar na minha perspectiva de vida. Eu entro em um mercado, eu já sou visto como um ladrão. Se eu vou buscar um acesso, eu já sou visto como coitadinho. Se eu fosse tudo, eu sou julgado. Agora, você imagina, essa carga emocional que acaba, como vocês mesmos dizendo, acaba refletindo, e o corpo sente, né? Quando a gente sabe o estresse, você está estressado dia a dia, o seu corpo vai demonstrando em forma de doença. Eu acho que esse trauma, realmente, acaba refletindo nessa pessoa. E a gente precisa sentir, tentar passar, ou ver o que essa pessoa passa, né? Tentar sentir a dor, pra gente começar a analisar. Eu falo, gente, é um treslagoense, primeiramente, igual a mim, que não teve dos seus direitos, o acesso, não só à saúde, mas à escola, educação, enfim. A gente precisa sentir na pele, realmente, e falar, gente, somos todos iguais. Isso é importante, Israel, porque, assim, embora, por exemplo, eu me identifique como uma pessoa negra, essa é uma luta, é uma discussão que não é apenas desse grupo, né? Então, assim, não basta a gente ver aquela expressão muito usual e que aparece muito, principalmente agora, por conta do dia da consciência negra, de que não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista, né? Talvez eu, na condição de pessoa branca, eu não ocupo aquele lugar que experiencia todas essas situações que você acabou de exemplificar. Mas isso não me impede de, socialmente, fazer esse movimento e tentar desconstruir, né? E que é uma desconstrução complexa, né? E a interseccionalidade, quando eu falei que a gente olha pra pessoa e tenta considerar esses diferentes marcadores sociais, entre eles a raça, é extremamente importante, porque, assim, aí a gente passa a entender essa palavra tão diferente, interseccionalidade, não só como uma teoria, mas como uma ferramenta analítica da prática que nos possibilita avançar em direção à questão da equidade, né? Da justiça social. E o que pode ser feito para combater esse problema? Porque é muito fácil a gente vir aqui no microfone, e falar, desculpa, pregar, diga não ao racismo, mas e na prática, Vinícius? É, assim, combater o problema é uma situação complexa, né? Se você pensar que o Brasil tem aí quantos anos, né? Se a gente for contar desde 1500, a gente tem mais tempo de escravidão no Brasil do que sem escravidão. E a escravidão no Brasil, ela foi um problema muito mal resolvido, né? Não foi resolvido. A população negra foi jogada de lado e as elites foram privilegiadas aí de todas as maneiras possíveis. E essa estrutura, ela se mantém praticamente semelhante até hoje. Então é um problema complexo estrutural da nossa sociedade, que faz parte de todo o seu funcionalismo. Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro tocar na ferida. E aí, acho que, por exemplo, abrir esse espaço aqui pra gente falar sobre isso é, pra mim, um marco muito importante, assim, porque é algo que a gente tem que chegar e conversar, né? Quando a gente fala, assim, dos profissionais de saúde, por exemplo, a gente precisa tocar também na ferida e falar com eles que, olha, você precisa ter um outro olhar pra população que você atende. Senão você vai ser necessariamente uma pessoa inocua ali, onde você tá tratando. Você não pode tratar a cefaleia de duas pessoas diferentes, a dor de cabeça só com paracetamol. Você precisa entender a causa daquilo. E pra entender a causa, você precisa se importar. Você precisa ir atrás. Então a gente tenta alertar pras nossas equipes de saúde, por exemplo, de que, olha, a gente precisa olhar pro nosso paciente pra muito além da dor que ele sente. E aí, pra isso, eu preciso me importar. Preciso entender quem é a pessoa que tá ali por trás. A gente tenta também, temos feito alguns avanços no sentido de somar esforços. Então a saúde sozinha não faz nada, assim como a educação e a assistência social sozinha não fazem nada. A gente tem tentado articular com esses outros setores pra que a gente tome ações conjuntas. Porque a gente fala novamente, né? De necessariamente problemas sociais adoecendo a população. Então o problema social é um problema complexo que não se resolve do dia pra noite e nem de forma sozinha. A gente precisa de ações articuladas. Então são alguns dos caminhos que a gente tem avançado. E aí a gente precisa somar esforço, né? Amanhã, às 19 horas, lá no auditório da universidade, na UFMS, naquele auditório lá na frente, a gente vai ter um debate mais aprofundado sobre tudo isso. A gente tá convocando não só a comunidade acadêmica, mas todo mundo que puder participar lá pra poder ir, ouvir, opinar, falar. Não é nada deliberativo, mas é no sentido de que, olha, precisamos abrir os olhos pra isso e começar a apontar soluções aqui dentro da nossa estrutura de bairro, da nossa estrutura de município pra que isso ganhe voz mais pra frente, né? O Ministério da Saúde tem hoje uma política nacional de saúde integral da população negra desde 2009, que já traz o alerta pra todo esse tema, mas a gente vê que ainda há passos muito lentos. A gente precisa avançar muito mais. E a equipe de saúde, ela está inserida dentro desse contexto todo, Vinícius? Vai estar sim, né? Além desse debate que nós vamos fazer amanhã, amanhã à tarde, a gente vai fazer todo um treinamento pra alertar sobre isso. A gente precisa apresentar dados e falar assim, olha, isso acontece. E não é você, profissional da unidade e tal, que é uma pessoa ruim. Não é isso, mas isso acontece. Então, são dados nacionais de que, por exemplo, a população negra, ela recebe menos tempo de consulta, recebe menos exame físico, é submetida a menos exames. Isso acontece, né? Esses são dados que estão aí, claro, é porque o profissional é uma pessoa ruim e faz isso deliberadamente? Não necessariamente, mas às vezes isso acontece. Então, a gente precisa entender que a pessoa negra tem que ser tratada de uma forma diferente. Nós precisamos tratar diferente a pessoa que sofre mais, né? Um dos princípios do SUS, como o Edilê colocou, é a equidade. Pra gente tratar com equidade, todo mundo que atende lá, a gente precisa ter um olhar diferente pra quem está lá. Então, pras nossas equipes de saúde, nós temos também preparados momentos pra trazer esse alerta, olha, precisamos olhar diferente pra essa população pra que a gente consiga dar uma saúde de qualidade. Estar lá fazendo mais do mesmo, às vezes é melhor nem estar, né? Pois é. E dentro da saúde, que é o foco do estresse, né? Porque o profissional da saúde também, ele vive uma tensão, acho que 24 horas. Você basta ir numa UPA, principalmente a 24 horas, você vê o estresse que é dentro daquele ambiente. E as pessoas já chegam lá já também, enfim, é um outro problema que não é o nosso aqui. Qual que é a mensagem principal, então, que a gente precisa deixar nesse 20 de novembro? Eu penso que, acho que talvez até essa última fala do Vinícius é importante, né? De que a gente precisa, assim, de formação, né? A gente precisa de letramento, a gente precisa compreender o que é racismo. Porque, assim, se a gente, né? Porque muitas vezes, né? A gente fala, ah, né? O racismo precisa ser combatido. Mas a gente não tem a dimensão do quanto que isso impacta, né? Na vida dessa população das pessoas. Eu acho que isso é um elemento importante. E aí eu penso, Israel, e até gostaria de chamar a atenção aqui, o Vinícius está aqui na condição de médico da Secretaria de Saúde, mas também é professor lá da universidade, e na condição de professor que também sou da instituição, nós temos nas diretrizes curriculares dos cursos essa necessidade de discussão de questões étnico-raciais na formação desses profissionais. Então, assim, é importante, sim, qualificar, sensibilizar os trabalhadores para que tenham esse olhar, mas isso também perpassa as instituições formadoras, né? Qual é o perfil dos profissionais que nós estamos formando? Qual tem sido essa discussão nos cursos de graduação em relação a esse olhar especificamente para isso que a gente está falando aqui da população negra? Então, eu acho que é importante, eu comecei a minha fala com essa expressão e volto a dizer, racismo, né? Infelizmente, ele adoece e ele mata as pessoas. Eu acho que Vinícius colocou aqui uma política extremamente potente, né? Que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, mas, assim, entre existir, às vezes, uma política muito bem estruturada e como ela tem se materializado na prática, tem sido um grande desafio. Acho que, então, precisamos avançar, acho que em relação a isso, cada um no seu território, na sua localidade, olhando para as suas especificidades e produzir, né? Acho que é uma construção coletiva, não é só do trabalhador de saúde, não é só dos usuários que utilizam esse serviço, não é só da instituição que formam novos profissionais, né? Acho que todo mundo está implicado aí com essas questões. Eu acho que é com essa articulação que a gente avança em direção aí à desconstrução, né? De um problema que é complexo. E, afinal, a gente precisa tratar a pessoa com respeito e, sim, são pessoas que não têm o mesmo acesso que a pessoa branca tem. E quando eu digo isso, é questão de educação, de saúde, não é tratar agora, ah, como coitadinho, mas, assim, é fazer um reflexo do passado e buscar que essas pessoas sejam dignas e tenham, recebam o atendimento. Vamos só reforçar, então, amanhã o convite, por favor, e o nome desse congresso, não vou chamar de congresso, mas dessa reunião. Amanhã a gente está, é um evento, né, que é uma mesa redonda de saúde da população negra. Tudo bem? Às 19 horas, lá no auditório da universidade, no auditório ali, naquele, assim que entra, do lado esquerdo, está todo mundo convidado, quem quiser participar. Estamos esperando lá bastante gente para que a gente possa debater a fundo esse tema que é tão caro e tão importante para a nossa sociedade. Se a gente conseguir, pelo menos, já resolver dentro de casa, vai ampliando para a rua, para o bairro e, quem sabe, a gente tenha uma sociedade mais digna e que saiba respeitar o próximo. Eu conversei aqui com o professor Edilei Machado, obrigado, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Conversei com o professor Vinícius Neves, também, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para falarmos aí dessa questão que é tão importante. Novamente, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente colocar realmente o dedo nessa ferida e buscar soluções, né? E que se pudéssemos só prescrever um paracetamol, né? Seria mais fácil. Mais fácil, mas infelizmente não é assim. Obrigado, tá bom? Obrigado. Obrigado, meu.